Agora, Barão, qual que é a sensação do cidadão americano que está aí nos Estados Unidos? Como que o cidadão em geral está vendo realmente toda essa situação lá na Rússia? Vicente, só dar uma informação antes, os Estados Unidos já tinham anunciado, pedido para que os moradores, cidadãos americanos que moram na Ucrânia, deixassem o país há uma semana. A mesma orientação foi dada, por exemplo, pelo Reino Unido, por Israel, pelo Japão, pela Austrália. Essa orientação não foi passada pelo governo brasileiro. Falei mais cedo com o embaixador brasileiro na Polônia, país que fica ali ao lado, em Varsóvia, e ele disse que são 500 brasileiros que têm informação que vivem ainda na Ucrânia e estariam tentando deixar o país por meio rodoviário, já que o aeroporto está fechado. Respondendo a sua pergunta, Vicente, aqui nos Estados Unidos há um sentimento nesse instante de que eles não querem que o soldado americano, que o cidadão americano participe dessa guerra. Os Estados Unidos acabaram de terminar, de sair de uma situação complicada no Afeganistão, onde foi a guerra mais longa da história do país. Então, o americano, pesquisas aqui mostram, não quer que ele vá participar de uma nova guerra, de um novo confronto num país que ele nem sabe falar direito o nome, nem sabe exatamente onde fica. Então, esse é o sentimento nesse instante por aqui. Agora, tem toda uma questão política por trás disso, toda uma questão envolvendo a participação dos Estados Unidos com uma potência mundial. Então, é algo que a gente vai acompanhar nos próximos dias para saber o desenrolar dessa situação, Vicente. Muito se falou, viu, Barão, de interesse bélico também dos Estados Unidos sempre desse conflito. A gente sabe que os Estados Unidos vendeu armamento para a Ucrânia e muito armamento. Se fala em mais de 500 milhões de dólares, não é isso? Exatamente. A gente sabe que a indústria bélica é algo que funciona nos Estados Unidos muito bem, e também isso aconteceu. Os Estados Unidos municiaram os ucranianos, não só mandando armas, como também mandando dinheiro. Alguns pacotes foram aprovados aqui no Congresso dos Estados Unidos. Hoje, inclusive, os congressistas dos dois partidos aqui, republicanos e democratas, concordaram nessa situação em que o país, apesar de ver uma crise, uma divisão política, agora se mostra um pouco mais unificado. O ex-presidente Donald Trump chegou a criticar as ações do atual presidente Joe Biden, mas nas últimas horas, diante dos fatos que aconteceram, houve uma união aqui entre os dois partidos para tentar, de alguma forma, mudar esse cenário. Mas você tem razão. Os Estados Unidos, sim, também forneceram armas, mais uma vez, para a Ucrânia, nesse momento, que é justamente o país que tem sofrido esse ataque dos russos. O Barão, os Estados Unidos, eles descartam o ataque nesse momento, mas em qual situação que pode chegar realmente ao extremo aí, é claro, a ajuda e também a invasão também por parte dos Estados Unidos? A questão, por enquanto, Vicente, é que a Rússia está num país que não é, não faz parte da OTAN, a Ucrânia não faz parte da OTAN. Aliás, essa é a grande questão envolvendo o presidente Vladimir Putin. O Putin não quer que o vizinho, que a Ucrânia, faça parte dessa aliança dos países, essa aliança militar, que tem os Estados Unidos como principal nome. Então, o que os Estados Unidos vão fazer? Eles vão defender os países que estão ao lado da Ucrânia. Por exemplo, a Polônia. Então, a Polônia faz parte justamente da OTAN. Então, essas forças militares americanas que já estão em solo europeu devem se deslocar para esses países membros da OTAN. Por enquanto, o presidente Biden continua afirmando que não vai entrar na Ucrânia, não é um país que faz parte da OTAN. Então, por isso, não vai entrar na Ucrânia. Vai permanecer nesses países, sim, aliados. E se, eventualmente, o presidente russo Vladimir Putin quiser avançar, aí sim, Vicente, poderíamos ter uma situação mais complicada.